Aquela mesma história É sempre aquela mesma história Eu morro, tô na defesa, é isso Really? Coco? Yeah, Coco Tô na sua memória, bolsa Gucci cobra Online na pista, baby Aquela mesma história, grave parte estoura Seu universo roda Rebola pra mim, bandida Dá tesão na hora É sempre aquela mesma história Aquela mesma história 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 Se eu sumi não bola Já deu minha hora Você nunca me quer fora Te encontrei no espaço Eu te vi no meu telescópio Do lado do sol Foi meu bonde que passou a milhão Então não mostra Ah, me assisti dobrando a bosta Te dou aula, mas cê não é meu sócio Ah não, sem negócio Seu look is shining Baguettes on my neck On my wrist, yeah Gas in here Flyin' away Tô na sua memória Tô na sua memória Bolsa Gucci cobra Online na pista, baby Aquela mesma história Grava e bate, estoura Seu universo roda Rebola pra mim, bandida Dá tesão na hora Sempre aquela mesma história Aquela mesma história Sempre aquela mesma história Ah, aquela mesma história Sempre aquela mesma história Ah, aquela mesma história Sempre aquela mesma história Ah, aquela mesma história Aquela mesma história Whisky no meu vidro Cada gota de 15 Na sua boca é um perigo No final do baile Ela quer fugir comigo Eu sei que ela vai enlouquecer Cajadão, tô de amanhã E a pia de horas fazendo bling Porra, porra, porra Porra, porra, porra Dando o pulso humano Nem cê vê as horas Cajadão, tô de amanhã E a pia de horas fazendo bling Ah, mais um dia Que esses caras me sabotam Aquela mesma história Aquela mesma história Sempre aquela mesma história Aquela mesma história Sempre aquela mesma história Aquela mesma história Sempre aquela mesma história Aquela mesma história Fica Aquela mesma história